É repertório novo dos moleque, CD de verão, reboada dos moleque Especialmente pra sua amiga que não quer prestar Ela falou que ia prestar, mas passou vergonha extra Ela falou que vai prestar, mas passou vergonha extra Tomou logo o chifre pra deixar de ser vista Tomou logo o chifre pra deixar de ser vista É mais uma da Andrézinha Araújo, tamo junto Se ela tivesse poder, queria poder tá bebendo Pra poder tá te esquecendo, já que ela tá sofrendo Serviu de aprendizado, mas vou falar pra você Ela preferiu continuar sem aprender Ela preferiu continuar sem aprender Fui querer prestar, mas passou vergonha extra Fui querer prestar, mas passou vergonha extra Tomou logo o chifre pra deixar de ser vista Tomou logo o chifre pra deixar de ser vista Tomou logo o chifre pra deixar de ser vista Toda sexta-feira tem boteco do chefe na grande circular Fechou do céu, galeria coroado Se eu tivesse um poder, queria poder tá bebendo Pra poder tá te esquecendo, já que ela tá sofrendo Serviu de aprendizado, mas vou falar pra você Ela preferiu continuar sem aprender Ela preferiu continuar sem aprender Fui querer prestar, mas passou vergonha extra Fui querer prestar, mas passou vergonha extra Tomou logo o chifre pra deixar de ser vista Tomou logo o chifre pra deixar de ser vista Ela foi querer prestar, mas passou vergonha extra Ela foi querer prestar, mas passou vergonha extra Tomou logo o chifre pra deixar de ser vista Tomou logo o chifre pra deixar de ser vista Flávio Oliveira, toca, toca, toca